O Projeto de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Pará, tendo à frente o deputado estadual Carlos Bordalo, visitou as obras de revitalização da Praia do Caripi que estão sendo executadas pela Prefeitura local. O projeto prevê a construção de um muro de contenção de cerca de 400 metros para evitar as erosões que estavam destruindo a orla. Orçado em R$ 1,2 milhão, o projeto só foi possível graças à emenda parlamentar capitaneada pelo deputado Bordalo que destinou R$ 900 mil às obras. E o restante coube à Prefeitura de Barca Arena. Participaram da emenda parlamentar os deputados estaduais Renato Ogawa, Ana Cunha, Sidney Rosa, Irã Lima, Osório Juvenil, Antônio Tonheiro, Coronel Niu, Martinho Carmona, Celso Sabino, Soldado Tércio e Lélio Costa, além do presidente da Alepa, Márcio Miranda. O problema da erosão já vinha atingindo o balneário há algum tempo, mas se agravou nos últimos dois anos. Foi quando os comerciantes procuraram a Alepa em busca de apoio. As obras seguem até o final do mês de junho e a nova orla do Caripi estará pronta para receber os veranistas nas férias de julho. Eu estou terminando a obra de inspeção no muro de proteção da Praia do Caripim, Barca Arena. Um trabalho que é fruto de um esforço institucional integrado da Assembleia Legislativa através de emendas parlamentares de vários deputados, da Prefeitura de Barca Arena, do Governo do Estado e dos comerciantes do Caripim. A Praia do Caripim sofria erosão, risco enorme de avanço das marés e esta obra vai permitir a preservação de uma das mais belas praias de água doce do Brasil. O Parlamento tem que lutar para viabilizar investimentos, mas o Parlamento também tem que cumprir a sua função de fiscalizar aquelas obras para as quais ele decide investir. Eu fico alegre de poder ter estado no início desse processo e estar aqui para fiscalizar e, se Deus quiser, brevemente, no mês de junho, essas obras serão entregues definitivamente para os comerciantes do Caripim, para o município de Barca Arena e para o Estado do Pará. Porque a Praia do Caripim não pertence a ninguém, ela pertence ao Pará e ao Brasil. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma